E falando em exposição, hoje foi o último dia do gabinete itinerante do governador Ratinho Júnior aqui na Escolandrina. Ele assinou vários convênios, vamos ouvir. Prefeitos da região norte e médio Paranapanema se reuniram com o governador Ratinho Júnior para assinatura de convênios para liberação de recursos em diversos setores, principalmente de infraestrutura. Hoje são mais de 54 municípios que nós estamos fazendo liberações, é um volume grande de investimento. Também há incentivo ao setor produtivo, geração de emprego, o nosso agronegócio, um momento de muita alegria para o nosso interior. O governador anunciou aqui obras estruturantes para a cidade de Londrina, mas que também beneficiam toda a região. O projeto de segurança pública foi entregue ao governador pelo presidente da Amepar e prefeito de Arapongas. O projeto Muralha pretende monitorar entradas e saídas das cidades para evitar roubos, principalmente a agências bancárias. Os 22 municípios da Amepar com câmaras de leitura automática e rápida, numa central aqui na Polícia Militar de Londrina. Então isso ajudaria na segurança dos nossos municípios. Os 22 municípios da Amepar com câmaras de leitura automática.